Mais uma vez Para receber O novo amor Em quem Pudesse Acreditar Que novamente Resolveu Outra desilusão A rua Perdida Mente E agora Está cansando De tanto De sabor Eu estava Fim de E você Vem Surgir em minha vida Pra Vem Mas Em pouco menos De amor E o meu Castelo Desencar Agora O meu coração Tanto Tanto Mais ninguém Se apaixonar E 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 Estar 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 E Estar E 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